Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo Que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas Da vontade divina a minha alma, me abençoa mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas Diante de vossos olhos maternais O estudo de hoje é no volume 17, né? Estou no volume 17, 27 de novembro de 1924 A imutabilidade de Deus e a mutabilidade das criaturas Eu estava pensando sobre a imutabilidade de Deus e a mutabilidade das criaturas Suprema Majestade, eu venho em sua vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existia na Terra Para dar a Ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve As ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado Vem, Senhor, na Tua divina vontade Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria Que possui todos os dons e os frutos da divina vontade Dá-me a Tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer E em todas as ações que eu farei durante o dia Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão Do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, vamos iniciar o texto aqui, escrito por Luísa Picarreta, ela que foi uma serva de Deus, a primeira filha da Divina Vontade, que é o reino que Jesus quer para nós agora, que é o reino da santificação. Então, Luísa fala, Que diferença agora, enquanto eu pensava nisso, meu sempre benigno Jesus se moveu dentro de mim, dizendo, Minha filha, veja, não há nenhum ponto em que meu ser não seja encontrado. Não tenho onde hesitar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a frente, nem para trás. Nenhum vazio que não seja preenchido comigo. Minha firmeza sem encontrar um ponto em que não estou parece inabalável. É minha eterna imutabilidade. Essa imutabilidade imensa me torna imutável nos prazeres do que eu gosto, sempre gosto, do que eu gosto, sempre gosto. Imutável no amor, no desfrute, no querer. Uma vez amada, uma coisa desfrutada, desejada, não há perigo de que eu me mude mais. Para mudar, eu teria que restringir minha imensidão, o que não posso e não quero. Minha imutabilidade e a auréla mais bonita é a auréla mais bonita que coroa minha cabeça, que jaz debaixo dos meus pés, que presta eterna homenagem à minha imutável santidade. Diga-me, há algum ponto em que você não pode a encontrar? Enquanto ele dizia isso, essa imutabilidade divina estava presente diante de minha mente. Mas quem pode dizer o que eu entendi, tenho medo de dizer desproporcionalmente e dar um passo à frente. Ao dizer a imutabilidade da criatura, Jesus assim continuou. Pobre criatura, quão pequeno é o seu lugar, e por menor que seja seu lugar, nem sequer é estável e fixo. Hoje, em um momento, amanhã, jogado ao outro. Essa também é a causa de que ama hoje, ela gosta de uma pessoa, um objeto, um lugar, amanhã ela muda, e talvez ela despreze o que gostou e amou ontem. Mas você sabe quem torna a pobre criatura mutável? A vontade humana torna inconstante em amar, em prazeres, no bem que ela faz. A vontade humana é como um vento que move a criatura. Como uma bengala vazia a cada respiração. Agora, para a direita, agora para a esquerda. dar uma paradinha aqui para a gente ver que Jesus está transmitindo para nós aqui, falando da imutabilidade. Ele é imutável, ele é constante. nós podemos ver que, é igual ele explica aqui, nós devemos optar por Jesus, optar pela divina vontade, porque na divina vontade, é um Jesus constante, é Jesus agindo em nós, é Jesus me conduzindo, mostrando o meu caminho, como eu agir em tudo, em tudo na minha vida, seja no meu trabalho, aqui em casa, nos meus afazeres, como eu agir com o irmão, com a pessoa que está precisando, naquele momento, da minha opinião. se é Jesus falando em mim, eu falo com firmeza. Jesus conduz tudo, Ele me dá a direção certa, a palavra certa, na hora certa, em todos os sentidos. Hoje mesmo, eu encontrei um, eu fui na minha mãe, eu moro na fazenda, e eu fui na minha mãe, encontrei um primo meu, e esse primo perdeu a mãe, já tem um bocado de tempo, e o pai ficou, e o pai, com a morte da mãe, ele mesmo me confessou hoje, que desestruturou toda a família. eu creio que ela era mais o centro de estar conduzindo aquela família. E a gente pode ver que o filho da divina vontade, ele conduz a família, dependendo de cada momento, a gente, nós na divina vontade, a gente é um pouco anônima, mas, porém, a gente não fica cobrando, socando na cara, jogando na cara das pessoas, porque eu sou isso, eu vejo, não, a gente conduz de uma forma que, anonimamente, de uma forma que, com o tempo, eu vou, eu vou ser o exemplo, e as pessoas, ao tempo, vai ver essa, essa firmeza nossa, que é a firmeza da imutabilidade, Jesus, ele não, como ele escreve aqui, as coisas com ele, nada, era tudo na real, tudo no certo, o que era sim, era sim, e o que era não, era não, e ele conduzia, a sua vida foi conduzida na imutabilidade, ele nunca vacilou em nada, a divina vontade, reigando, a criatura, ela não, tem vacilos, né, não tem, não tem, mudança, nem de humor, nem de, de, pensamento, né, aí, esse meu primo, conversando comigo, ele, reclamou que, a, ele e o irmão, né, ficou ele e o irmão, que, estava muito difícil, ele emocionou muitas vezes, cuidar do pai, né, o pai, era muito difícil, estava muito, está muito difícil, porque, a mãe, tinha aquele controle, né, ela resignava, eu creio que ela também, passou por muitos, apertos com o pai, muitas provações, né, porque, a, a vida do casal, né, só o casal sabe, um pouco, é, a pessoa de fora, às vezes, nem sabe, né, e, agora, ao conviver com o pai, eles, estava tendo muita dificuldade, e, a gente pode ver que, Jesus, na divina vontade, Jesus, conduz a gente, né, e eu, no momento que ele me, conversou, e eu, recorri a, Jesus, né, para, falar palavras, para ele, palavras certas, corretas, né, e, logo, falei para ele, você voltou para Deus, você está, na igreja, você está, você crê em Deus, ele falou, eu estou, só que ele está, um pouco, na santidade humana, né, novena, eu estou fazendo novena, vou fazer novena, eu estou entregando, e, ele parecia firme, porque, eu creio que a morte da mãe, tudo foi permissão de Deus, né, e a morte da mãe foi para permitir alguma coisa, né, um paraquê, né, e eu creio que foi para a conversão dos filhos, porque agora, com as dificuldades vindas, né, sem a presença física da mãe, né, eles agora, teriam que decidir por uma força, e eu falei para ele, falei, a força vem de Deus, então, a sua força vai vir de Deus, e do seu irmão, então, pede a ele, que ele te dê a direção para se enfrentar os problemas, mas de cuidar do pai, e prosseguir a vida dele, né, porque, esse não é casado, ele é uma pessoa só, solteira, né, então, naquela hora, eu senti, de, dizer para ele, que bastava Deus, bastava, colocar na vida dele, para, orientar ele, para conduzir ele, que, é o único, né, é o único, é ele, é o nosso Deus, né, é o nosso Jesus, continuando aqui, eu queria fazê-la viver, no imenso território da minha imutabilidade, mas, Jesus quer, né, nós, viver no território dele, né, na vida dele, né, mas, a criatura não estava satisfeita, ela queria, seu pequeno lugar, se transformou no pequeno, no brinquedo de si mesma, né, dos outros, e de suas próprias paixões, né, o, o ser humano, as criaturas, né, se tornou, pensando em ser livre, o ser humano, as criaturas, pensando em ser livre, é, é, falar que, ela tem a religião do jeito que ela quer, ela é, ela busca, os prazeres, né, as paixões, o, o, uma vida livre, aí é que se, se torna, se torna presa, né, presa dos vícios, das paixões, né, do mundo, do humano, né, não quis a, a imutabilidade de Jesus, né, do caminho feito com Jesus, e se cai nesse, nesse mundo, nesse humano, né, dessas, coisas aí, que, não leva a nada, né, continuando, por isso, oro, imploro, a criatura, que, tome, esta, minha vontade, que ela, deveria fazê-la, voltar, aquela vontade, imutável, de onde, emergiu, para que não seja, mais inconstante, mais estável e firme, não mudei, procuro, anseio, por isso, quero, sempre, na minha vontade, então, é, Jesus está sempre, nos esperando, né, ele pode ver, que, ele criou nós, para, para viver na, com ele, né, na divina vontade, criou Adão, e, é o primeiro ser que ele criou, né, que a criatura, Adão e Eva, né, e, eles, não souberam, é, é, ficar no, a, a, a viver neste reino, né, no reino, que volta a ordem do ser humano, igual, é, o nosso, o nosso reino quer, né, o Adão e Eva, desobedeceram, e, e, tiveram grandes aborrecimentos, tanto, tragédias que aconteceu, na, até agora, né, desde Adão e Eva, precisou de Jesus, vir na redenção, ser morto, né, nos redimir, e, mesmo assim, o ser humano ainda, não, acordou, né, não acordou, pra, pra, pra viver a santidade, né, amém, fi, é difícil. o seguro, é difícil. E, É difícil. Obrigado.